O meu nome é João Batista Corrêa do Nascimento, mais conhecido como JB. Eu trabalho no Tribunal Regional do Trabalho, no setor de manutenção, atrelado à engenharia. Eu entrei aqui no tribunal, está com 27 anos. Eu adquiri a minha deficiência, eu ia para casa e aí o cidadão com alta velocidade avançou e pegou a minha moto. Onde nesse instante momento eu perdi o braço, articulação do dedo, audição, fígado, pulmão, problema na perna, problema no pescoço em 54 pontos. Passei dois anos hospitalizado, lutando para chegar onde eu cheguei. Ainda tem coisas para o JB fazer, mas mostrar às pessoas que nós somos poderosos, mediante certos pequenos detalhes, que talvez um dia venha acontecer com outras pessoas. Uma forma de reabritação da minha própria pessoa é o forró. A dança. A dança me deixa solto, mais leve. E me faz me sentir uma pessoa normal. E eu sou uma pessoa normal. E buscando outras atividades, tem a pescaria. Busquei todas as formas para ser dependente na pescaria. E até hoje eu faço buscando melhorar cada vez mais o que eu quero mostrar às pessoas que nós, nós somos capazes de fazer. As Olimpíadas, do trabalho, abrem portas para qualquer pessoa que queira praticar um esporte. E a pescaria também é saudável. Mal sabe a adrenalina, a coisa boa de você estar ali diante do mar, agradecendo tudo que Deus lhe deu. E a sensação de você pegar um peixe. Bom, é como agora. Estou arrepiado porque é gostoso. Faz com que você fique e foque só naquilo. Esqueça de toda a preocupação que existe ao redor de você. Eu vou para a pescaria com um único objetivo. Ver o que Deus nos deu. É tão gostoso você trocar ideias com as pessoas. Que mostra um ajudando o outro. Sim, o objetivo não é ser campeão. O objetivo é participar. Participar. A sociedade, ela, aqui e acolá, esquece da sensibilidade das pessoas com deficiência. É triste a gente falar sobre isso. Mas que está mudando. Eu queria que o mundo fosse mais sensível a esse tipo de pessoas. A todas as pessoas que têm deficiência. Ele não é doente. Ele só quer uma ajuda. Um olhar. Um caixão. Um amor. Pessoas que têm deficiência. Eu simplesmente dou um conselho. Nunca abaixe a cabeça para dificuldades. A capacidade está aqui. O seu objetivo, você vai alcançar. Mas desde quando se der o primeiro passo. Deixe as pessoas se criticarem. Tem um ditado que já diz, dito por aí. As críticas me elevam. O elogio me empolga. O seu objetivo, você vai alcançar. O e-mail. Quando você ouve essa coisa, nós vamos lhe ajudar.